E eu disse, eu não tava, vai, pega. Ela foi lá, pegou o CD, colocou no som, se ajoelhou na minha cama e começamos a orar, cantar a louvor. E eu imaginava, e eu começava a imaginar. E dizer pra Deus, Senhor, eu quero, tá lá que eu voltava. Eu quero ter certeza do milagre que a gente tá fazendo pra minha vida, na minha casa. E eu pedia pra Deus dar força pro esposo, dar força pros nossos familiares pra nos ajudar a vencer, passar por cima de todas as dores, de todas as feridas. Porque não é fácil a gente passar por isso. Mas Deus é fiel, ele dá a força no momento que a gente mais precisa. É como a palavra dele que diz, que quando nós estamos, nós achamos que estamos prato, é que nós estamos fortes. Vamos ler a palavra, então. Porquanto o Senhor teu Deus, é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Amém? Pode ser. Amado, essa palavra é a misericórdia de Deus. E há muitas próprias, muitas vezes, a aliança. E Deus tem uma aliança com nós. E eu nunca esqueço do culto que o pastor treinou e falou sobre a aliança. E eu falei, eu vou fazer uma aliança com Deus. Vamos lá na frente, fizemos uma aliança com Deus. Só que no meio da trajetória, o meu esposo começou a te animar, começou a achar que não era a segunda-segunda na igreja, que tinha que passear, que tinha que fazer outras coisas, e começou a nos distanciar de Deus. E quando eu vi, amados, a gente já inventava um inimigo que tinha feito um aço. Mas eu tinha feito uma aliança com Deus. E Deus usou da misericórdia dEle. E não permitiu que a minha vida fosse destruída. Não permitiu que a minha vida fosse... Não conseguiu desamparar. Nós não fomos desamparados. Mesmo em meio à luta, à dor, nós sentíamos a presença, nós sentíamos o amor de Deus. E Deus se comportando, foi fortalecendo. E foi usando os irmãos, a irmã Elieta, o irmão Júlio, muitos irmãos aqui da igreja da Madreira, foram em casa, oraram com a gente, nos visitaram, nós sentimos o amor de Deus na nossa vida. E nós, coragem, nós dizia. A gente sabe de tudo isso que a gente está passando ao propósito. E nós sabíamos, amados, que através da minha vida e do meu esposo, Deus tinha algo para fazer. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você está precisando, qual é a sua necessidade, qual é o seu avô, qual é a sua aflição. Eu só quero te dizer, amados, que Deus não vai desamparar. Deus não vai fazer você ser envergonhada. Porque eu pensava que eu estava sendo humilhada. Porque muitos diziam, não, Márcio, tem mais jeito agora. Caiu, está caindo? Já é, acabou. Eu mesmo pensava. Eu pensava, Senhor, quando ele não te conhecia, eu perdoei o pecado, a aflição, o erro, a falha. Mas agora, dentro da igreja, ele não queria mais te servir, pecar, sair. Depois de eu ter pagado o preço pela alma dele, ter pagado o preço, ele se batizar, ele está te servindo. Desmoronou a minha casa, irmãs. Desmoronou a minha vida. Eu pensei, agora acabou. Agora eu vou ser envergonhada. Envergonhada. A solução agora vai esquecer, que estará. E veio que trocar a minha vida. Eu achei que tinha acabado. Eu chamei meu pastor lá em casa, o pastor orou, conversou comigo, conversou com ele, mas eu não já estava. E eu comecei, eu pegava o meu carro, e ia lá para a beira da praia, eu morava, falava com Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Mesmo conhecendo que a gente não deve questionar a Deus. Não devemos questionar a Deus. Eu questionava. Eu dizia, Senhor, por que havia outra luta? Não essa. Amado, não é nós que escolhemos o que nós devemos passar. Mas pode ser difícil. Pode ser vergonhoso, às vezes. Mas é só no momento. E quando Deus viva a tua vitória, tu começa a entender o propósito. Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que a luta? Por que a vergonha? Mas deixo um plano na minha vida, e tudo que a gente passou era necessário. Porque hoje, eu dou mais valor para a minha filha, para o meu filho, para o meu esposo, para todos os familiares. A gente sabe, Amado, que não é fácil ser dona de casa, né? E eu estava muito estressada, muito irritada. Eu reclamava de tudo. Eu queria, em hora de fazer o almoço, eu já reclamava que eu não ia mais cozinhar, eu não ia mais abrir os filhos, eu não ia mais ir para casa, eu não ia mais cozinhar, mas o Márcio tinha um funcionário de laboratório que ia cozinhar, eu só não vou lá, eu só reclamava. E no dia do meu acidente, nós fomos viajar para São Paulo, no domingo, e eu tive uma brinca, minha filha e chininha, e falei, ah, porque... Não, cuida, não faz, não é isso. Não é que eu reclamei, não é isso. E eu falei para o meu pequenininho assim, ó, eu vou sumir. Eu vou pegar uma mala e vou sumir. E eu muitas vezes, amado, eu maquinaria isso na minha cabeça. Eu estou cansada de tudo, estou sendo envergonhada, estou vendo a minha vida desmoronar, estou destruída. Eu vou sumir, vou pegar minhas coisas, vou desaparecer. Só que Deus, amado, Ele foi tão misericordioso, tão misericordioso. E eu me ajudei lá na minha cama, e eu disse, Senhor, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou enfrentar agora a igreja, os irmãos, o lugar onde ele trabalha? Todo mundo sabe o que aconteceu, o que eu estou passando, dessa vergonha. As pessoas perguntavam, olha, irmão Marcio, está na igreja? Porque já estava sabendo. que estava errando, estava dando um novo testemunho. E eu achava que ele tinha acabado, que não tinha mais solução. Eu falei, agora a solução é se separar. Porque eu não conseguia ver uma reconciliação. No meu coração, onde eu estava, eu estava tão machucado, tão ferido, que eu não conseguia enxergar uma reconciliação. E eu falei para o professor, eu falei, eu não quero mais, não tenho mais opções de conseguir a minha vida dada dele. Eu não suporto mais ele. eu já ganhei das desculpas, eu já ganhei das mentiras, eu estou cansada, eu não quero mais perdoar, eu vou viver a minha vida. E o pastor falou para mim, irmã Tati, não entrega o teu marido de bandeja para o diabo. Eu falei, pastor, é ele que quer, é ele que procurou. E eu me lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, só um milagre aqui dentro. Pode acontecer qualquer coisa, ele pode me dar o que ele quiser. Eu queria uma cirurgia plástica, ele falou, pode fazer, vou começar a te dar dinheiro, eu te guardar, pode fazer. Tudo que eu pedisse para ele naquele momento, a gente estava em brisa, ele dizia para mim que eu podia. Só que não adiantava. Era só no momento que eu queria aquela roupa, que eu queria aquilo, eu ia lá cobrar. e aquilo passava, vinha aqui quase de novo. Vinha aquilo de novo, meu coração sangrando, magoado, e eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de um grande milagre aqui dentro. É só o que o que pode fazer, as minhas forças estão esgotadas, não aguento mais. Eu já vi a gente negada e eu não me dizia, não sei mais nem o que orar. Senhor, o que eu vou falar para ti? Vocês sabem tudo o que eu estou passando. E eu lembro, irmãos, que a gente foi no encontro com o que eu encontrei com Deus, lá em Guaí, se não me engano, Deus só faltou a descer do trono e falar com esses rapazes. E nem assim ele não mudou. Nem assim não arrependei. Aparentemente, mudou. Foi passando esses dias, voltou de novo. Fazer as coisas erradas, não querer ir à igreja. Então, mas, as pessoas podem dizer a respeito de ti, a respeito do teu filho. Ah, não, isso aí está perdido. Isso aí não tem mais jeito. Você acabou já, para ele. Isso aí agora, não sabia que ia cair. Eu sabia que não ia mudar na igreja. O que que fala a teu respeito? O que que fala a respeito dos teus filhos, do teu marido? Não te preocupe com o que os outros falem. Te preocupe com o que Deus vai fazer na tua vida. Porque se você está aqui, amado, se você está orando, está buscando, Deus não vai te desamparar. Deus não vai te pedir que seja envergonhada, que a tua casa seja envergonhada. Porque ele é contigo. Se você tem uma aliança com Deus, batalhe, busque, se ajude, e coloque, clame. Mas não desamine. Porque Deus vai fazer na tua vida, Deus fez a minha. No dia 16 de julho aconteceu o acidente. Eu caí, fui adiantada no carro, minha cabeça abriu, eu não vi mais nada. Eu só fui ver no momento que a gente estava se renovando para São Paulo. Eu vi ele que estava com muita dor, desesperada, ele gritava demais. Eu disse, meu Deus, esse cara está fazendo muito fiasco. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Eu fiquei nove dias no hospital internada e eu não sabia da realidade dele. Porque ele estava em alteria, estava em coma. E eu só lembrava do que eu tinha dito para ele. Um dia que nós ligamos, ele falou para mim, ah, se tu não vai me ajudar, então eu vou me matar. Eu falei, pode matar. Assim que acaba com a minha vergonha, vamos acabar com tudo então. E eu lembro que eu falei duas coisas para ele. que isso me fez dar um ruim e eu chorava pedindo perdão para Deus. Quando a gente ligou, um domingo antes de a gente viajar, eu tinha feito aquela surpresa para ele, que vocês viram as fotos, ali eu, eu vou pegar uma pulseira de ouro dentro da ele, fiz uma homenagem tão bonita a um CD, ele quando novo, eu também, a gente se conheceu, eu tinha 13 anos, ele tinha 17, a gente ia dar 17 anos, um, foi meu primeiro namorado, então para mim, eu paguei o preço porque eu amava, eu queria a minha família na presença de Deus e ele, nós brigamos e ele falou assim para mim, eu não quero mais, eu disse, não, pode, eu quero as coisas embora, pode ser de casa que eu não quero mais e ele falou assim, não, mas então eu vou me matar, eu disse, pode te matar, porque o diabo veio para fazer três coisas, matar, roubar, destruir, ele já te destruiu como homem de Deus, ele já roubou os meus sonhos, os teus sonhos, só falta te matar, amado, não sabe o que eu sofria, lá no hospital, pensando naquilo que eu tinha dito para ele, pedindo perdão para Deus, e eu não sabia que ele estava na alferina, que estava em coma, os amigos, os familiares, ele estava internado, estava no quarto, não podia falar, mas no fundo, eu, alguma coisa que me dizia dentro de mim que tinha algo de rato, eu cheguei a imaginar o meu soco, o dia de perna, os pés da minha perna chorando, e eu acordei, falei assim, o Márcio morreu, ninguém quer comprar nada para mim, amado, eu paguei o preço, eu estava no acidente junto, muita gente questionou, gente, as pessoas me ligavam, diziam, mas a gente é revolta com Deus, eu falei, não, não é revolta, Deus sabe o que está fazendo, e para algo vai servir, e tudo que eu passei, amados, eu glorifico a Deus, porque o maior milagre não foi estar no caminho de Deus de volta, porque muitos são curados de câncer, de HIV, muitos são recebendo milagres, recebendo bênçãos, e não voltam para a igreja, continuam em um mundo, o maior milagre que Deus fez, não foi esse de caminhar, eu não, eu tive esse, espalpelamento aqui, o médico, ele falou, ele falou, ele falou, a nossa data de hoje, porque tu não teve traumatismo, tu não teve ritual, não aconteceu nada, a cabeça está intacta, então, só isso, já é um milagre, o maior milagre que Deus fez, não foi esse, foi aqui dentro, foi eu consegui perdoar, eu consegui amar, eu consegui voltar, admirar ele, como homem de Deus, que eu não admirava mais, eu dizia, tá aqui, me foco, eu olhava para ele, eu estava perdendo, eu queria orar, eu queria buscar, eu queria jejuar, fazer propósito, tremendo, sete dias apaninhado, é uma bênção, foi embora, não vai levar mais, mas Deus faz, Deus faz, quando a gente não tem mais esperança, quando a gente acha que acabou, chegou, botou um bom final, é onde Deus vem, que é a providência, e não importa, amado, os outros falam com respeito, ou fale a respeito daquele familiar, daquela pessoa que você está buscando, te importa o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, seja o nome do nosso Deus, abençoe, rapidinho, irmãos, aleluia, Glória a Deus, no livro de João, capítulo 11, versículo 39, Glória a Deus, louvado, seja o nome do nosso Deus, aleluia, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, Glória a Deus, em tudo, irmão, deposos,